Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeozão Olha aí ó, já estamos com tudo Lotezinha de recortes, recortando aí um adesivo pra Titã 150, né? 2014 Igualzinha a da Titã Cabulosa ali, olha lá Eita, tá monstra, hein? Então é isso, então vamos recortar aqui, estamos fazendo a parte branca, né? E depois vamos fazer a parte vermelha, né? Eu só tô preocupado com uma coisa, que ele vai levar pra colocar lá, né? E assim, algumas partes ali é de boa pra colocar, mano Agora tem outras partes que é complicado, tipo o número 160 É uma das partes mais ruins de ser aplicado, então ele vai colocar lá, né? Então eu tô meio preocupado com isso, eu não sei se vai dar certo lá, né mano? Tomara que dê Ele vai botar e parece que ele vai pintar a moto, vai colocar e vai invernizar Então vai ficar bem legal O único problema é esse Vamos ver se ele vai conseguir aplicar, né? De maneira certa lá, né? Que fique legal Mas é isso, mano Então vamos terminar aqui Terminando o branco, a gente vai colocar o vermelho, né? E depois o preto, que é coisa pouca o preto, né? O maior aqui é o branco e o vermelho Beleza? Vai ficar bem top a motinha dele, né? E é isso, então hoje a gente vai também ver ali se tem um produtinho Pra gente colocar nas peças de plástico da Titan Beleza? Muita gente comentou aí, né? Se você encontra por aqui esse produto, né? Botaram até o nome aí do produto nos comentários aí no vídeo E eu vou dar uma pesquisada por aqui e citei Se não tiver, eu vou ver qual o melhor aqui, né? Pra colocar, vou perguntar a referência do produto Vou pesquisar na internet se ele é bom mesmo E aí, se for legal, eu vou comprar A gente vai ver como é que vai ficar o resultado ali na Titan Beleza? Lógico, a gente tem que, logo quando passa O produto nessas peças de plástico, né? Ficar bem pretinho na hora O negócio é depois, né? Tipo amanhã, né? Quantos dias vai ficar pretinho, né? Então a gente tem que ver isso Mas eu vou gravar tudo pra vocês, beleza? Então deixa o like Se inscreve no canal E vamos ver o que vai chegar mais pra hoje Se chegar mais alguma coisa, a gente vai gravar tudo E é isso, mano Logzão, daquele jeito pra vocês aí Vamos queimar E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 vermelho, né, pedi vermelho, pedi, é, pedi black piano, transparente, fizemos uma feira, né, mano, então o cara trouxe pra nós, e ali agorinha, ó, peguei estopa, né, eu gosto mais daquelas coloridas, eu acho melhor, mas só tinha branca, então a gente pegou branca mesmo, esse pacotinho aqui, ó, a gente tá pagando aqui sete reais, né, nessa branca, então, topado, na colorida também, sete conto, e chegou aquela, né, aquele carrinho ali, ó, pra gente fazer a soleirinha dele, né, ele é três três portas, e a gente ia fazer a soleira dele num preto fosso, então eu tirei o antigo que tava, que foi a gente que colocou, a gente vai limpar agora, né, tirar a colinha e já é, que é lá, a gente tá aí, ó, com a mão na massa, desmontando a titãzinha, uma eternidade depois, aí, rapaziada, é, em verão, vamos o tanque, mano, só não tá aquele vermelhão, assim, porque, tipo, tá à noite, né, então, à noite é GoPro, é daquele jeito, mas, ó, já mudou, né, meu parceiro, eu tirei uma foto do antes, e agora eu vou tirar uma foto depois, pra vocês verem aí a mudança, né, mas já ficou o brilho, da hora, beleza, mano, e as pecinhas ali, ó, já tá, toda limpinha já, que a gente tá lavando, a gente vai levar pra casa, vai envelopar em casa, né, o restante, porque já tá à noite, ó, né, e, mano, vai ficar top, faz o sócio de montar aqui a rabeta, e já é, beleza, aí tem fita de roda, tem, fazer também, tipo, é, as bengalas, que ele viu a minha, vai querer fazer, vai querer fazer isso aqui também, eu tô previsto pra entregar amanhã, mas eu acho muito difícil, tá, acho que você vai entregar isso depois da manhã, que, mano, tem muita coisa pra fazer nela, beleza, então, eu quero fazer pra ela ficar topada, mano, daquele jeitinho, para a lama tá ali, ó, né, vai envelopar também, então, basicamente, ela vai ficar a mesma cor, mano, onde era vermelho, ia continuar vermelho, e onde era preto, ia continuar preto, beleza, é isso aí, então, cara, eu tô indo embora, beleza, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, mano, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho, notificação, e é isso, mano, top, né, e, ó, sim, mano, eu tive até uma notícia pra dar pra vocês aqui, mano, que eu tô muito triste, na moral, eu tô triste, aumentou, mano, os preços, aqui, da impressão digital, né, aqui da cidade, pelo menos de onde eu pego, beleza, porque o cara disse que a máquina dele é chinesa, então, quando dá, quando quebra, ele falou umas coisinhas, tá ligado, mano, quando quebra, é, é, pra reposicionar peça, é cara, essas paradas, então, ele aumentou o preço, né, da impressão digital, né, eu pagava, R$ 33,00, e agora, mano, passou pra R$ 50,00, tá ligado, então, mano, aumenta pra caramba, aí, mano, R$ 50,00, um metro, eu acho, cara, tá ligado, mano, eu acho bastante caro, aqui, ó, lá, ali, ó, ganhamos em manga, né, olha, de um, eita, mano, é banguito, vamos chegar em casa, vou chupar um ano, tá doido, é, foi um cliente, gente, que trouxe aí uma bolsa de manga, velho, é isso aí mesmo, então, é isso, gente, aumentou o preço da impressão digital, eu não sei nem o que eu vou fazer, né, mano, fazer que nem um coroa, tipo, tem um cara que faz mesa, tá ligado, que faz móveis, então, a gente pediu pra ele fazer nosso, nossa mesa L, aqui, ó, nosso balcão, né, fazer um balcão aqui, bem bonito, e ele me falou uma coisa que, é, realmente, é verdade, né, ele falou o seguinte, é, eu perguntei ele, quanto era o valor, ele deu um valor, aí, eu disse a ele, beleza, vou ver aqui e falo contigo, ele falou, ó, então, vê hoje mesmo ainda, porque amanhã pode ser outro preço, e eu fico, como assim, porque o material tá aumentando a cada dia, todo dia é um preço, então, ele disse que foi essa semana lá, comprar, na semana passada, comprar o material lá, era um preço, aí foi essa semana de novo, buscar mais, já tava outro preço, mano, então, ele disse que tá assim, ele não tem o que fazer, porque, tá aumentando, assim, de um dia pro outro, então, tá complicado, e tá acontecendo esse caso de impressão digital também, beleza, é, o movimento tá fraco também, pode ser por causa disso, que a galera quer, né, é aumentar os preços pra repor, né, é o prejuízo, pode ser isso também, né, que em janeiro é um movimento um pouco fraco, né, mano, então, é isso, eu não sei o que tá acontecendo, eu acho que vai, vai dar uma caída aqui na loja, eu vou sentir um pouquinho, porque, o pessoal já acha caro, né, o preço que eu passo aqui, do, da, das impressão, e agora com o aumento desse, vai ficar mais difícil, então, tô vendo com quem eu faço agora, não sei se eu vou continuar com a mesma pessoa, o bom dele é que a qualidade é muito boa, tá ligado, mas, com o preço que tá, eu acho que vai ficar complicado, né, pra uns dá, pra outros não dá, e assim vai, né, mano, então, é isso, então, vou embora, a gente vai cortar aqui os adesivos das botas aqui, das peças, né, pra levar pra casa, hoje eu vou fazer um serãozinho em casa, e é isso, beleza, tamo junto, é nóis, e até o próximo vídeo.